Vai bora. Lembre-se sempre que você é o motivo pro sorriso de alguém. Porque você é uma piada. Tenso. Oh, foi engraçado porque a parte de Rap começou exatamente quando apareceu o título aqui do Splatoon. Ah, se você quiser jogar League também. O que que tá tendo no League Battle? Tower Control. Bora, tá? Control? Quanto faz? Ah, tá tendo... Ah, não. Não tá tendo. Deixa eu falar. Como é que você tweetou? Eu acho que tô quase... O que que eu vou fazer aí, meu Deus? Não, eu sabia que... Não, eu sabia que... Que não ia ter oito... Que eu não tava na metade do jogo. Mas eu... Pensei... Ah, vai que tem alguma coisa depois lá, tipo... Um... Fake out lá. Ah... Ah, você... Você... Venceu... Tá tudo bem agora. Opa, não. Na real, ainda bem que o jogo acabou no quarto mundo. Eu acho que a duração tá correta. Mas que isso poderia ficar cansado. Sim, sim, sim. Eles podiam... Eles podiam até... Dividir... As metades do mundo pra fazer oito mundos mesmo. É verdade. Porque... É uma questão de mundo um pouquinho visual. Sim. Cada metade de mundo já... É... É uma... É tipo um mundo inteiro... A primeira metade do primeiro mundo é aquela grande grande básica. Mas a segunda metade é uma... Torre de blocos bizarras que eu achei muito legal. Pô, do sol. Sim. É um conceito interessante. SO Siempre de uma coisa. T米 assim. Legenda de Board... Vem agradecido. A dalma tão boa hoje! Falam a salma tão boa hoje! Sale account aí! Do muito tempo que vai vir a minha informação. Se o mesmo tempo acontecendo vem aí. Tá indo pro salma então. There'll be a miss... Tristão vou conseguir如果你 pensar em collections.. Se seguir acontecendoση, Vem lhe perder a Valelassense online durante uma vez Tenha de certeza. Que? Quê? Quanto foi isso? Ela tá tendo uma... Tá tendo uma coisa? Qual é o nome disso? Tá tendo um debate? Sim. Aparentemente? Debate é muita frustração. Tá tendo debate... Tipo, dos governadores de todos os estados, aparentemente. Tá tendo daqui de Brasília... Tá tendo... De São Paulo... Algo fazendo aqui다는 a pronta... Eu não верo stat complicado de discussed aqui, não é. Um tempo não pode ficar entender... rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs this time... hk. um tempo... Choveu Night Kats... Rodrigo Hollenberg Ai ai Eu tô te esperando aqui ou não? Eu queria a sala, ah ok Tá Bora Ah calma ai Deixa eu Imagino que o Tomás não vai não vai não vai não vai jogar mas sei lá Tenta, tenta Acho que se não marcar não vai ver não Meu compadre não tem notificação Ah é? Sim E esse chat vai disparar de mensagem daqui a pouco então vai sumir Ah 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 O JP acho que tá com a mão ruim ainda, ela joga também. Ou vai cair a sala melhor. Vai cair a sala. Vou dar combi aqui, ver se sair da sala. Ih, não caiu aqui não. Acho que eu também não consegui. Então, vou tentar. Mas. E a mesma fase de sempre. Ah, esse vai ser ótimo. Aqui, Rihanna. Tô indo. Só com a top. Tá tranquilo. É, mas sobreviver, né? Mano, se eu sobrevive na vida, eu sobrevive no Splatoon. Ok. A vida é muito mais difícil. Tem uma aqui ainda. Oh, eles são reduzidos também, né? Os personagens. Isso eu não sei. Parece. Deve ser mesmo. Só passa e mexe que estão batendo na porta. Ah não, você não. Tá bom, sai daqui então. Ah, ah. 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 Acho que caiu aqui. Ah não. Ah não. Ah não. Ah. Não. Morri. Cuidado aí. Eu adoro todos os remixes de Smash. Todos os remixes de Smash que eu acho bons, eu gosto, saca? Mas, eu acho que nenhum consegui... Acho que não tem nenhum que eu acho melhor que o original. Não sei. Que? Eu gosto de todos os remixes de Smash, saca? Eu gosto de remixes de Smash muito bom. Quando ele é bom, eu acho bom pra caralho. Só que eu não acho que tem nenhum que eu acho melhor que a música original. Ah não, tem a Rocket Barrel. Ah, do Donkey Kong? Não, no geral. Eu acho que a maioria das músicas de Smash que eu acho original melhor. Apesar de eu gostar muito de remixes. Não sei o de Smash, remix no geral. Não. Eu não consigo lembrar de alguma assim que eu acho melhor que a original. Com certeza. Tira nada que eu falei agora, da Rocket Barrel. Ah, tem umas que são de versões em 8-bit lá, original em 8-bit, que eu prefiro muito mais a versão... Até as do Mega Man eu gosto mais das do Mega Man. Como assim? Eu acho muito fora também. Não acho remix ruim não, acho muito fora. Só que as originais tem um queixar, mesmo. Eles transformaram Airman numa música... Uma música do... Uma música do... Ah! Ah! Ah ou não? Ah! Então se eu tivesse a opção de tocar... Tocar a música... Não, eu acho que o Smash tá adequado os remixes. Eu não vou colocar errado. Só que no geral eu prefiro os remixes original. Quando eu quero escutar separado. Ah, porra. Quando eu escutar a música do Smash, normalmente eu escuto a versão original. Só isso. Ah, no jogo eu prefiro o Remix, mas é mais de acordo. Ah, as músicas do... Do F Bound, por exemplo. Muito melhores no Smash. Better in Smash. Ah, não tô lembrando. Smiles and Tears. É que eu não criei o original do... É tipo, no jogo eu não joguei o original, então não posso falar muito. Porra, morri de novo. Caralho. Tá aqui. Cadê você? Tá aqui em cima. Ainda a explosão maior do que eu pensava. Balinhas, 7x1. Você tá com um saco aí, gente. Aham, eu perdi a América. Ok. Eu tenho alguma coisa. Aham, eu tenho alguma coisa. Sim. Obrigado, Victor do Passado. Vou deixar esse presente para o Victor do Presente. Hum... O que? Olha, eu não me escuto essa parada da música, não. O que? Esses são inglês para Smash Bros. Um dia, um dia eu vou estar jogando Smash Bros. pro Caio. Toda vez que ele entra na minha stream eu estou jogando algum jogo que tenha um personagem de Smash, ou seja, qualquer uma. Quem está falando? Um cara, um amigo meu aqui. Oh, você saiu. Eu caí? Ah. Então para, cai também. Tá bom. Já criei de novo aí. Já criei. Cada vez que ele entra, ele pergunta a mesma coisa. É. Esse é o personagem de Smash Bros? Tipo, pera, esse é o Mario do Smash Bros? Você é Zelda? É. Tá aí, Caio? Me fala o que você está achando de Smash. Você que curte também. Tem. Na verdade, eu devo ter visto um... 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 um tweet. Dele falando sobre... Mas são tantos que eu... já nem sei mais. Fala dos narizes Cara, esse jogo é tudo o que eu queria Ok Opa, opa Vai coisa de novo Lala, estou mexendo Nos meus amigos Só quero que o single player seja legal agora Porque o Wii U não era Sim, sim Ah, o clássico parece ser legal já Só o clássico dura mais de 40 horas pra mim O clássico já está melhor do que o Já está melhor do que o Wii U Parece, pelo menos Então Uma coisa do clássico é que ele É que o de lá era mó aleatório, né O do Wii U Era mó aleatório Agora é fixo Eu acho que o Wii U Eu acho que o Wii U é aleatório Mas sem bullshits Só isso Eu estava pensando numa coisa Sabe o que seria muito legal? Sabe como Todos os Todos os matches quando você zera Você tem alguma coisa pra fazer Nos créditos Tipo, atirar nos nomes E fazer sei lá o que Se quando você zerasse o clássico Com o Donkey Kong Se você estivesse nesse modo Mas ao invés de aparecer o nome dos programadores lá Aparecesse coisas zoadas Tipo Claptrap Você pode fazer isso com todos os personagens ou só com DK? Não, só com DK E aí E aí No final dos créditos Tem o K-Roll pra derrotar Seria muito bom Nossa Seria criativo pra caralho Ninguém te folha nisso Negra-me também Tarde demais GeForce GeForce Bom É muito provável que aquele modo lá Seja Aquele modo secreto Que eles não mostraram Seja alguma coisa, né Todo single player De Smash era baseado Em lutar com um CPU aleatório O único modo que eu gostei De jogar sozinho Foi o Smash Round 3DS Pois Obrigado Eu não sou o único Ah, tem gente que gosta Daquele modo Eu tentei, mas Sei lá Acho que o conceito era legal Mas a execução foi estrada Sei lá Achei Achei a variedade legal Eu só vou jogar pra poder abrir alguma coisa Eu joguei Bastante pra abrir Ah, não acredito nisso Caiu? Não, não, não Tô bem É só porque Eu errei Duas granadas Aqui Porra, eu era tão bom nisso Enfim Eu joguei pra caramba Smash Run E tipo Jogava com um Com um personagem Até conseguir todas as coisas dele E aí Passava pro próximo E jogava com ele Até conseguir todas as coisas dele Os custom Porque Tinha uma facilidade maior De pegar golpes custom Lá No custom eu usava o truque do home Lá no single player Podia parar a roda Que não se queria Você sempre parava no custom E ganhava Assim lá Eu não sabia Eu zerei todo mundo No Classic 3DS No Yul Eu zerei nem Com três personagens Acho que Eu ainda cometi Esse erro Porque eu queria Todos os troféus Então Eu falei Foda-se Eu odeio esse modo Mas Eu nunca passei Meu main De terminar Meu main De terminar Modo Single player De matar chefe Pode mesmo Pois é Só de Do modo Do modo Classic Já tá Parecendo Ter mais Isso é melhorzinho Já Já dá Já dá Uma animada Mas ainda tem O modo Censurado Lá Que eu tenho certeza Que é um modo Single player Pode não ser Tão Tão Maneiro Quanto Modo WhatsApp Pode não ser Tão maneiro Quanto o subspace Mas eu acho Que vai ser Algo que A gente vai Querer jogar E vai Jogar feliz Pera Alguém caiu Não Não Oxe Ah não A última rodada Foi para o 9 Sai 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 Isso foi Ah não Você coisou Não Não caiu Então você só morreu Mesmo Foi mal Oi Que venho que vocês viram Do Joaquim Phoenix Qual Joaquim Phoenix Ah sim Ok Foi legal Assim bem Sombrio e violento Eita Normal Joaquim Phoenix Igual eu gosto de filmes assim Eu vim trabalhar bem pra caramba Aham Se não Eu vou Melhor ator No Fastball No Fastball Ah com esse filme Que droga GeForce 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 Tudo culpa dele Aqui mandou Folha AMT Sim Se você tentar Ir justamente Contra a CPU É frustrante Não tem essa música No Smash Tem que usar DDD mesmo Ah não Tô quase caindo De nível Eu também Bora lá Essa é pra ganhar Enfim Antes o Matador de Chefes Lá Era o Era o Charizard Aí virou DDD Com o Gordo Espero que ele continue Charizard era o Hot Smash Os posters Uhum Eles tiraram Rock Smash Do Charizard Aparentemente Mal triste Ah Aí Os chefes Que eles mostraram Até agora O Drácula E o Monster Hunter Guy Monster Hunter Dragon Eles Provavelmente São São parte Do modo Lá Então Já sabe Que tem Dois chefes Legais Mas é engraçado Que os dois Chefes Que mostraram São de fora Do jogo De fora Da Nintendo O Alucard E o Ratalus Ratalus O Alucard E ao contrário É Vai ter Vai ter O K.R.U. Com o boss Só não Pera Oh yeah Motherfuckers Caralho Eu tô muito feliz Eu ainda Eu ainda não acredito Às vezes Às vezes eu penso Que Eita porra Eu ficou muito feliz Eu não tinha visto O reação do vídeo Aham Eita porra Eu vou jogar Com o K.R.U. No Smash Eu meio que não acredito E aí Você parece o Panux Só que o homem Foi muito mais desagerado É Ele falava Eu não consigo falar Quando eu tô vendo Uma coisa Que eu fico muito empolgado Eu fico calado Com o maior sorriso Na cara E é isso Eu acho que o K.R.U. Como setidinho Eu quero que o K.R.U. Primeiro tremou Aham Não Na primeira imagem De vilão Tu já sacou O esquema todo Porque eu tava feito Não O tremou Eu já tava Eita porra É o K.R.U. Porque eu tava pensando No chefe Lá Ele Pulando E tremendo o chão Só que Eu vi Revi a A luta Do Do K.Kong 1 E ele não treme o chão Quando ele pula Eu tava enganado Eu acho que não Quando caiu o barril De canhão Treme Ah sim Quando caiu Caiu o canhão Sim Então o barulho Podia ter sido só Canhão atirando Mostrava algum stage Do Monster Hunter Você não põe a direct Não? É Mas Teve um stage Que parecia Uma arena Uma fase Do quarto Só que Parecia arena de bossa Parecia uma fase De jogável Exato Era plana E Com paredes Sem paredes No chão Acho que era bossa Eu não acho Que vai ter Uma fase Do modo Multiplayer De Sacanagem Porque ele mostra Aqui o E o Ratalas Eu penso Vai ter o Hunter Mano Sai daí Seus anima Eu tô aqui Também Não sei porquê Que vai ter Cara Nunca escuta Essa música Dessa parte Também Ah 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 O que é? Nunca escuta Essa música Dessa parte Nunca De que parte? Do Do Da Candy Tocando Essa parte Da música Não sei o que eu escute Ah, ok. Ah, é que eu diminuí o volume do coisa, eu nem tô ouvindo direito. Ó, legal. Que isso, a música é mais longa do que eu imaginava, não para não. Esse Davi... Davi, o sábio. A não ser que ele seja de outra pessoa, a música, porque às vezes... O G-Hope é muito bom, mas eu nunca botaria ele no mesmo patamar que o Eyes não. Ah, não, sim, com certeza. O Eyes é bem... É tipo como eu não boto os Beatles no mesmo patamar. É o Paul em cima de todo mundo. Sim, eu vou continuar comparando o povo da Rare com os Beatles. É que o Eyes tem muito mais variedade, eu acho. Ele executa muito bem todas as variedades que ele tem. Até a Foca esse puto fez. Sinceramente eu achei o Ridley zoado, porque ele foi muito alterado para se encaixar. Acho que ele já estava bem como o Boss mesmo. Eu discordo, eu discordo profundamente, mas... O K.R.U. pelo menos tem golzinho do jogo. Eu era um dos que não achava o vídeo viável, para falar a verdade, mas achei que foi de boa. Eu sempre achei ele viável, e exatamente da forma como eles fizeram, então... Eu estou bem satisfeito. Pô, com o Drenote e Ridley? Uhum. É porque ele é assim, ele já é corcundão. Em todas as aparições dele. E... O design dele está... Está fiel... Ao... As aparições dele, porque é mais de uma... Mais de um design misturado. O que eu acho bem legal. Uhum. Os golpes dele parecem estar... Tá legais. Eu gosto que ele tem o golpe do... Ele tem uma rabada que... Um dos golpes dele... Um dos golpes dele... Um dos golpes dele... No jogo original, é tipo... Ele dando uma rabada... Ele dando rabadas. Um simetroid, né? Verdade. Aham. É tipo... Um dos... Maiores... Uma das maiores armas dele. E... E... E ele arrasta a galera... A galera no chão. Ele tem um... Um golpe de arrastar o povo no chão, que é... Muito derivado do... 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 Do próprio Smash. Que é... Que tem a... A cena no subspace que ele... É! A cena no subspace que ele... Pronto! Salvei o time. Que ele arrasta a Salmos na parede lá. E sei lá. Veio... Meio que... Meio que virou uma coisa dele. Aê! Uhuu! Uhuu! Você não, Josh. Você... Você é bem ruim. Uhuu! É... O K. Rool... Claro... Eles tinham mais pra trabalhar com... É... Um... Eles tinham uma coisa mais... Sólida pra trabalhar com o K. Rool do que com o Ridley. Com certeza. Tipo... O... O... O K. Rool tinha mais... Maior variedade. Mas o Ridley eu acho que eles fizeram bem. O que... O moveset dele. E... A forma... O... A forma como ele se comporta. Ele tá tudo brutal. É... Isso é legal. Porque ele é assim. Ele é... Esse é o personagem dele. Ele é escrotão. Matador. De paz. Agora... O povo tá falando que o... Que o... Skull Kid vai entrar no jogo. Esse é um. Que eu não consigo prever. Que eu não consigo pensar num... Num... O que ele tem em 7. Qual o Ridley? Não. Skull Kid. É. Eu também não. Ele vai atacar a lua com o b pra cima, atacar a lua com o b pra esquerda, atacar a lua com o b pra baixo, atacar a lua com o b pra direita. Uhum. Mas ele foi encolhido. Até nas imagens que ele... Que eles mostraram nos heróis contra os vilões, ele tava bem maior. O Geno tem muito mais vers... É muito mais... Tem muito mais golpe que ele pode usar. Tem um jogo inteiro igual pra outro. Hum. É armas diferentes, especiais. Uhum. Eu acho que o especial dele seria o Geno Reel. Aquele que seria 9, 9, 9, 9. Uhum. E seria muito legal se aparecesse o 9, 9 na tela. Sim. Pra lembrar disso. Oh, isso seria um ótimo toque. Uhum. Geno Reel. Ah, não. Ele teve a voz. Ah, não sei. Eu espero que não, na verdade. É muito fácil, 9 jogos, tá? Uhum. Ele joga um jogo que ele não gosta. Derogando Breath of the Wild. Eu não adicionei ele como... Como... Amigo. Tipo... Como favorito. Aí eu não vejo as... As coisas que ele tá jogando. Uhum. É uma boa ideia mesmo. Eu não sei como é isso. Eu não lembro de ter mudado. É, mas nas configurações você muda isso. Você pode botar pra mostrar a ninguém, só melhores amigos ou só amigos. É uma boa ideia. Interessante. Opa. Jesus Christ! Ah! Então. Não. Mas ele foi encolhido. Até nas imagens mostrando os velhos contra os vilões. Ele tava bem maior. Ah, eu não acho... Um problema. Tipo, ele não... Ele não foi... Ele não foi tão encolhido. Pra... Pra eu ficar incomodado. Tipo, eu acho que ele ainda tá no personagem. Ele ainda é grande. Ele só não... Não é largo. Digamos. Ele só tem ossos lá. Ele não tem... Não é gigante. Ó o boy. Ah, essa música. Eu adoro a música. Eh! Ok. Deixar ele corcundo foi uma boa ideia, mas acho que não foi o suficiente. Hum. Com uma pessoa tão jolly, consegue ser tão... Fazer música tão melancólica. Eu queria... Ele é jolly hoje em dia do que a gente vê. E a música do Tropicana foi meio jolly no geral de Tino Mundi. Então talvez na época da Helly ele era depressivo. Ah. Eu queria o Sora porque sou fanboy de Kingdom Hearts. Sora é um... Complicado... Por causa do... Você não é fanboy de Kingdom Hearts. Você é fanboy de Okushimura. Diferente. O Sora é um que eu não... Que eu não seria... Eu não me opô... Oporia. Você quer que uma empresa entre no jogo? Ha ha. Eu não conheço Kingdom Hearts direito. No jogo eu jogo. Quem sabe. Não é. Sai pro Switch eu jogo. Eu gosto de RPG então acho que ia gostar. Ou bem que podia né. Ou bem que podia né. Ah valeu por me deixar aqui atrás seus animais. Tá saindo um monte de coisa pro Switch de Third Party. Quem sabe a Kingdom Hearts né a portada também. É. Agora tem que ser... Ah. O vídeo do Red jogando diabolo conversando com o cara da vida eu achei tão... Ah sei lá. É. É legal. Eu gostei de como eles... Eles não tentaram se fazer comédia mas também eles não foram completamente sérios. É. Tipo... Essa conversa não ocorreu. Sim. De verdade. Claramente. Mas... É legal. Sei lá. Eu... Bem... Bem... Bem relatable assim. Eu não duvido que saia o Overwatch de Switch depois. Não esse ano. Mas... Acho que o Overwatch pode sair de Switch. É. Eu concordo. E se saia aquelas skins todas que eu tô pensando. Seria tentador não comprar hein. Pena que a Square é uma empresa cuzona. A Square é. 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 Red teve o mesmo destino de Mario, Mega Man e Luigi. Oh não. Eu acho que o único time da Square que tem salvação parece que tá de boa. É o time do Octopath, Brevo de Default. Que... Parece ser o time old school da Square que entende o que ela fazia de bom antigamente. Uhum. Ah, eu só queria mais música de Final Fantasy. E os caras... São... Sim. Sacana. A música de Final Fantasy vai entrar pelo Jimbo. Vai tocar muito no canto do Cougar que sei lá que é... A música de Final Fantasy. pere süce. Mano. Vai tocar muito. Que é muito mais poderoso. karma... Vamos lá. Não sei onde deu. Pode virar muito. A crapô da câmera é Dieter a melhoridade. Mas vai poder produzir coisas... Caraca, eles morreram! Porque tem a música do Farah, no Farah, no Farah, no Farah, no Ziquinho. Você também morreu pro Farah? Sim. Claro. Cê maldita. Ah, não. Ok, tá na hora de usar, né? Bota os ovos. Bota os 3 ovos. Bota os 3 ovos. Oh boy. Oh boy. Ok. Seria doido o Diablo... Diablo Uma Smash. Qual o nome daquele velho? Ken? Era Ken? Deca de Ken, é. Vai ter o Teca de Ken, no Dimanche. Ken? Ken? Não foi por querer. Eu sei, vai ter o Monge do Diablo com o jogo. O nome dele vai ser Sabin. Ahn. Que vai ser secretamente Sabin do Final Fantasy X. Eu queria muito o cara do Doom no Dimanche. Só pra ter um representante Western de um jogo grande. Tô falando que icônica, pelo menos. Doom é icônica. O Doom ou o cara do Mortal Kombat. O próximo passo é botar alguém... É botar alguém... Algum personagem americano, né? Tipo, porque... O Didi e o... Ah não, se bem que a Dark Samus tecnicamente... O Didi e a Dark Samus, tecnicamente... O Didi e a Dark Samus, e o Didi tudo bem. Mas a Dark Samus é meio cheat. Porque ele é baseado no designer original. Sim, sim. Sim, sim. O Keiru... O Keiru Jack e o Gwangshin, concordo. Se quem queria o Didi foi o Miles também? Ahn... Não. Aparentemente... Eles não se... Ele não se bota com o... Com o... O pai da Dixie. Talvez ele... Não. Não, do Didi. Ah, do Didi foi mal. Ele se bota com o pai da Dixie. É isso que eu... Ah, então. Qualquer pessoa. É... Eu acho... Alguém... Alguém falou... Que o... O Didi era um design que já existia. Eles só botaram no jogo. Alguma coisa assim. Mas eu não tenho certeza. Não... Não sei se eu confio nessa... Nessa minha fonte. Ah não. Não. Acho que a gente criou do zero. Bem, quem criou do zero? Se... Foi o David Wise. Ah, David Wise. Seu perfeito. É um educadinho no Twitter. Não precisa que a gente... Não preciso... Que eu tenha lá acompanhamos os times. O time da Nintendo já é bom pra caramba. Ah, ele é fofo. Vai ter música do DK 64. Ah... Não sei porque eu penso que vai ter música de outro jogo de DK que não seja Floresta e... E o que é o Doki Kong? E o Doki Kong? É... É... É sacanagem. Porque o K.Ru... Uma coisa que eu amo nele. É que... Ele referencia... Todos os do... Do... 全K areaar... todos os dokie kong que ele aparece. Até o... O... O 64... O 1, 2 e o 3. E aí as músicas vão ser o quê? Jungle level. Gangplank. Galion. Cacophony Eu queria de pensar em uma versão que é muito melhor de ouvir no Smash do que a original A música do Mi Channel Mi Maker Poxa, a original é boa pra caraca É, ela é muito boa, mas... Eu não lembro do remix do Brawl na verdade do Smash na verdade, pela verdade É mó... Eu não lembro como é É aquela versão maraca É mó lambadinha É só lambada é isso Tum, tantum, tantum Tududum Trudududum Trududududum É bem legal, mano Acho que é o Mi Tzu daqui que fazia o remix Fa, pra, 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 pra Pa, pra, pra Eu gosto de bater uma Odash life do Smash Nunca vi o original, então pra mim do Smash eu vou pra caramba É, fio, dame aí Hã Eu gostaria mais do remix da Pallet Ring se não fosse vocal e sem saxofone no lugar. Seria muito melhor. Mas não tem, não tem uma sem vocal. Todas as que tem vocal... A cada pessoa sem vocal tem um saxofone muito baixo e mesmo assim tu escuta o vocal meio mutado no fundo. É estranho. Bitch. Sabe qual a música dos Mesh melhor que a original? Não. A Tautau Hight. Oh? Com certeza. Qual é o... Porra, tava... Ah, sim. Ah, você não gosta do vocal da Pallet Wings, mas você gosta do vocal da... Do, da... Bathtime, né? Eu não lembro da Bathtime. Eu não lembro da Bathtime. Eu não lembro da Bathtime. Eu escutei um pouco essa música. Posso falar dessa? Acho que a fase que ela tocava, eu não lembro nem qual fase era. Eu não lembro da Bathtime. Eu não lembro da Bathtime, não lembro da Bathtime. Agora você vai ter chance! Yaaay. Mano, a gente já tem todos os ovos, é só não deixar o bicho roubar e levar. Eu morri. Vem cá, seu filho da mãe. Vem cá, seu filho da mãe. Vem cá, seu filho da mãe. Muito ruim. Uh-oh, uh-oh. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Morri pro Drizzly. Mas... Já aprenda, seu filho. Por que a gente não tá ganhando ponto? Você tá ganhando ponto? Eu tô. Ah, você foi... foi... diminuído? Ah, não, eu tô no over ativer. Maldito. Por isso que eu tava fácil. Por isso que eu não tô ganhando ponto. Nem lembrava que existia esse ranking. Então... Ou roста, ou até o que eu não tô chegando. Esse forral é bem lente. Hoje é quinta, né? Nossa, a música é muito... Sei lá, eu sou de Academia. Ink Me Pepe. Essa música parece ser direto de Killer Stink de botar no DK e faz sentido. Porque é meu compositor. Hum. Nossa, Stealth Hill. Sai. Ah, agora... Você falou Ink Me Pepe e eu não tinha visto de onde você tinha ido. É... Será que vai ter a música do Sonic Mania? Ah, agora você tinha que acreditar que sim. Mas assim... Tá... Os números do Sonic são... Acho que são seis músicas novas. Bixi... Essa música do Sonic Boom me força. Ah não, se tiver música do Sonic Boom vai se fuder, né? Será que o japonês nem joga Sonic 2 de direito. Então... Fudeu. Fudeu. Mano, os olhos do... Da... 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 Da cobrinha. Que medo. Tô... Tô... Eu só vi... Tava vendo a... Tava olhando pro horizonte aqui e ai do nada eu vejo duas luzinhas lá no... No fundo da... Neblina. Tomara que tem a música mais música de Mega Man X também X1, X2, X3, X4, X5 Porra, já mostraram... Três músicas novas Uma do Woodman Oh não, Mothership Woodman do Mega Man 2? Aham Como é essa música mesmo? Ah Porra, eu não vou lembrar agora, assim Bota aí Aí a galera começa a tum, tchum, tchum, tchum Não, acho que não É do Mega Man 4 que botaram, nunca joguei Mega Man 4, só não conheci É, eu também não, mas... Ah não Sai, sai Ok Ah, não, não, não Eu morri Morreu de dois ovos, eles pegaram dois ovos Sai, é um carioquinha Pronto, já temos... Ah, filha da mãe Que creep da porra, mano Como se é um jogo de DK É um jogo muito creep Primeiro de DK Eu sinto um pouco de falta Dessa seriedade Mas o Tropical Freeze tem que ficar bem sério Ante um mundo Você tem que ficar bem sério Tem que ficar delek Tomeicki Dessa делает Não dá briga Tomei ver Com ele Dessa fortune Fui Tomei beij A Lara corta o Kroft ganhando errado de Mesh. A Lara corta o Kroft ganhando errado de Mesh. Ah não. Não... Caralho Caralho Pega aquele bicho lá com blaster Panelaço Tô indo lá Tô indo lá Tô levando um ovo, rapaziada Mimo Ink me puppy Não, é se você não é atacado por um cachorro Buu 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 Ok, isso foi Péssimo Buu Buu É o que tu falou, né? É... O gel Hã? É o que tu falou? Nada, eu tava sendo... Fala que tu falou alguma coisa, não escutei Eu tava fazendo um gracinho aqui porque Eu tô com um... Com um abajur aqui, uma lâmpada E... E aí eu tava fazendo sombra, eu tava fazendo... Uma sombra de um cachorro Shadow Teatro É... Tava falando, oh não, estou sendo atacado por um cachorro Ataca o seu botão ZL aí Ah, sim He... Olha o que eu tô vendo aqui, o pedaço que você tá fazendo assim Ah é, o... O... O cara, pela verdade, o Red morreu hoje Capeta matou ele Capeta matou ele O capeta... Matou... Roubou a alma dele Cramuinho, 3 Pernan... Ué... Quem é? Quem será? Quem será? O Sato O que ele tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, velho? Você tá bem? Eu ouvi É... Ele tava no hospital que eu vi Que? O... Ele tem muita dor no estômago Eita Oh não Tá melhor Tá melhor Só E... Descobri o que que era? Acho que é a sala, acho que é a sala Ah, exatamente Porque eu fiquei desse jeito Foi o camarão, né? Camarão, nem como isso Eu não posso comer e dormir logo em seguida Mas eu fiz isso porque eu tava cansado Eu queria... Vou descansar logo pra... E trabalhar bem amanhã Enquanto... Aconteceu completamente o contrário Eu sabia que você tinha isso Pera, eu tenho o Luiz adicionado? Ah, tenho aqui Eu ainda tomei iogurte com cereal Eita Não, pera Oh, qual é a conta do... 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 Do Luiz? Eu tô achando que eu... Que eu tô... Que eu tô... Que eu tenho adicionado errado aqui Ah, o... Ah não, é essa mesmo Ok, tá bom Tá muito maneiro Onde é que o Gurgel vai comprar? Gurgel, vai jogar Sinfonia Fidenade, deixa aí Não, Monster Hunter Sinfonia Fidenade não tem nem o Simon Vai se perder Tem o Alucard Que é muito mais Ed Não, eu quero começar do... Eu quero começar do... Eu quero começar do começo Muito obrigado É, eu vou... Eu... Eu quero começar De novo aí você caiu Sim, sim Voltei Já pode entrar aí na sala Eu faço o seu grau com vocês Eu... Vou almoçar porque eu tô com muita fome Mas eu não queria comer Mac Eu tô pensando que eu vou comer Come... Come... Come um creme Kaki Kaki Nem tem isso No Japão não tem isso não Sei lá se tem, mas não... Não gosto assim É, mas come uma coisa que não faça mal Tá, eu não sei Não faz nada Que jogo bugado Meus planos era almoçar na empresa hoje, né Mas eu não fui trabalhar Não tem nada em casa Ah, tem uns negócios micro-ondas Mas é tudo coisa... Tem bem temperado, sabe Queria ter uma coisa leve, gente Qual é uma balança de bala? Quem dera, né Guarda, Guilherme Bora Bóra Mano, Simon... Simon, cara, eu tô muito feliz com isso Será que nem eu, então Simon... Simon... Simon chose neg no jogo ainda Eu só... Eu só não fiquei mais empolgado na... Na revelação do Simon Porque eu já tava... Prevendo Mas assim Quando... Quando aconteceu Eu... Eu dei aquele... Mano... Isso... Isso... Tá acontecendo Ainda... Ainda... Caiu uma ficha, assim Na hora É? I'm Smash Brothers Yeah Mano... Ah... Eles pegaram exatamente Usando a capa original, velho O K.U. No final, velho Eu não ia acreditar pra ele O K.U. foi... O K.U. mexicano, pô O K.U. O K.U. Panutz não gostou do... Mariachi Rap É uma galera que não gostou também não Me divisiu, sei lá Ah... Ah... Eu achei bom Gostei A galera chocando bala aí É de belo É... Eu gostei também Eu... No... No momento que começou a tocar Eu pensei... Ah não, estragaram a música Mas aí... Foi legal, foi legal Ainda na mesma ouvida Eu já me convenci Ah não, na verdade Isso é bem legal Principalmente porque parece um gibberish Ao invés de ser um... Eu não sei se é, mas... Eu não sei se prefiro esse remix novo Ou o remix do... Remix anterior que tinha também Mas os dois são Não, não, eu prefiro esse Eu não sei Esse é mais diferente O outro é mais fiel ao original Acho que são diferentes Acho que... Eu acho que... Exatamente por ser diferente Eu estou gostando mais desse Mas até aí a Bramble Blast é diferente É pior Ah sim, sim Não, eu tenho que ser diferente Do jeito certo, né? É... Agora faz uma Bramble Blast Mareate Com Rap Mareate 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 Não tem fim Como essa porra tá com bateria baixa Vocês vão dormir tarde hoje? Eu devo dormir tarde Eu vou dormir tarde Eu vou dormir tarde 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 assim Eu faço os stream e o Gourgear fica com vontade E... Ah... Provavelmente o Gourgear vai estar dormindo ali Não... Espera... Fica aí até 5 da manhã Só aviso que o Gourgear pode cair em qualquer momento Eu vou cair no de doce A gente tava meio zoado Pô, mas a gente jogou de boa Não, tá pior Agora tá pior Oh, não Shit Já tá no High Rank? Não Falei, o último que eu matei foi aquele Uragan dos ossos Ah, o... Boa Niga O do... Tu não matou o... O... O dogaron... O dogaron... O dogaron... Ah, sei lá... Não Nem sei como é que ia ser É um Red Hot Eu ia começar a jogar mas tava muito mal pra jogar Aí eu desliguei Eu ia lutar contra aquele... Legiana Ah, Legiana Ah, Legiana É Legiana Poxa que foi inspirado no avião Quase todos os bichos novos do jogo são Wyverns, voadores, e tem o Delvide ou Barney. Não é pra refletir a nova verticalidade do jogo? Eu tava jogando por de cara ontem, a gente chamava o Anjanath de Barney. Você viu que não tem o Delvide ou ainda no jogo? Sim, no update no PS4, mas no PC não tem ainda. Melhor que conserta o jogo caindo e o problema de frame rate quando alguém usa arma de raio, tá de boa. Quando tem arma de raio na partida, qualquer PC cai pra 20, filho. Arma de raio tá bugado. Arma de raio tá bugado. Mas quando eu joguei uma partida, uma vez que tinha um escala de raio, o meu PS tava pior que uma dessas. Ah, o Luiz mandou um negócio, né? Como melhor a performance do jogo no PC. Eu podia mexer tudo o que podia mexer de gráfico pra deixar o pessoal acima. Nossa, mais de um gráfico. Acho que eu já ia mostrar de Monster Hunter, mano. Ele não gostou de Dark Souls 3. O cara nem responde. Oi, oi, desculpa. Eu tô concentrado. Fala aí. Esse Monster Hunter tá sendo feito pra ser acessível, o Dark Souls 3 nunca foi. É, no Monster Hunter você pode usar Summon que tá de boa também. O jogo foi feito pra eles. Summon tá sempre com ele. Ah, é? Acapalico. Ah, o Alvo. Alvo HD. É. Algum Monster Hunter com a gente. Eu tava interessado, que eu sei. Só a vista que você tinha gostado do jogo, fodeu a sua vida. Tava mais curioso. Do que interessado. É muito bom mesmo. É tipo um fighting game só de caçar monstros. E 3D. É um combate muito bom. Com loop de gameplay muito bom. Com animações excelentes. Com músicas excelentes também. E esse é o melhor versão. Tão muito ruins. Muito boas. E esse é o melhor game pra demonstrar esse agora. É o mais molinho. Molinho ótimo. É o mais... De boinha. Tem menos end lag em todas as animações. É muito mais de boas. É. A gente tá perdendo o ovo. É o arco da diversão. A gente tá perdendo o ovo. Quando sair o Monster Hunter World 2 pro Switch também. E com muito mais monstros, o jogo vai ser o melhor jogo. Ah, começou já essa história. Começou. Esse Monster Hunter é o primeiro Monster Hunter de uma geração. Então tem menos monstros que o normal. Vamos sair os próximos. Caramba! Tem muito roxinho aqui! Tem um hospital. Aaaaaaah! Aaaaaah! A gente não vai conseguir. Vai sim. Bora, bora. O cara que tá com a... Com a arma lá. Não... Não tá usando. Então todo mundo atira junto. Tudo bem. Vai, vai. Os caras tirando. Ah, não vai dar. Aaaaaah! Aaaaaah! Vai, dois ovos. Dois ovos. Uh! Aaaaaah! Não! Nossa! Se eu não tivesse caído ali no final, eu pegava. Porra! Ah, pelo menos pra ir a terceira onda. Já que eu não tô ganhando ponto, né? Comprou o Monster Hunter, então. Luan. Não, eu já subi de rank já. Já? Ah, ok. Ele caiu, velho. Ele caiu, velho. Ô, louco. É. Ele caiu. Você acredita nisso? Antes de jogar de Platon, tudo acontece. Pode jogar, Sato? Vem jogar, mano. Comer pra fracos. A Luiz quando pega uma balinha. Como não? Não. Não. Porque eu não tô sabendo quem vou votar. Não sei nem quais são os candidatos. Governadores DF Candidatos a Governador DF Quem são? Alberto Fraga Alexandre Guerra Nossa, o rapaz parece jovem Ah, não, ele é do novo Nem pensar Alexandre Guerra, parece que ele foi pra guerra Eliana Pedrosa, Fátima Souza, General Paulo Chagas Nem pensar Tem, tem, tem o... Pô, tem um candidato que parece muito bom Um tal de Jair Bolsonaro? Jair o quê? Bolsonaro Ah, sei Bom, falaram que ele é mó massa Que ele fala umas coisas engraçadas Que ele imita o tempo todo É Enfim Se você, se o cara tem um nome de... De guerra lá Como é o nome? Como é? Quando... Cabo, general... É... Essas coisas Tenente Quando tem uma dessas coisas Você já... Já não... Já não tem meu voto Nada contra O exército do... Do Brasil, mas... Não Longe Longe da política Longe da política, por favor Não, nem quero falar do Bolsonaro Ele não tá liderando as pesquisas? Tá Já ganhava Ele tá ganhando as pesquisas contra o... O todo mundo Quando... Quando tiver no... Chegar no segundo turno já é perigoso pra caralho Quando tiver no 1x1 já... Já nem... Não caiu perigo Se ele for eleito, não tem mais de mexe no Brasil Claro que tem, né? Não, se ele for eleito, eu saio do Brasil Eu não sei pra onde eu vou, mas eu não vou morar aqui, não Vou dar um jeito Pera, não quer morar no... No Brasil militar aí, velho? Ô? Ô? Muito legal a intolerância, o intolerância se voltar Ele vai armar o cidadão, velho Ele vai armar o cidadão, agora só vai ter defesa Não, a intolerância nunca foi embora, cara Ela só... Mas imagina se voltar no nível que era antigamente Uhum, é Ibanez Rocha Miragaia Renan Rosa Rodrigo Hollenberg, ok Rogério Rosso E é isso? Esses são todos? O Tiririta Olha, o Tiririta Os caras felizes Tiririta Tiririta Veio ver com um papinho de... De... Ah, não quero mais ser... Deputado Pô, as pessoas são muito feias Tiririta é o herói que a gente... Não precisava Caralho, que pessoa maneira Oh, não... Oh, não... Oh, boy Oh, boy E aí Come on Come on 18 dos homens Já é boa de idade PSB, PCO, PT Miragaya é o cara do PT Quem é Miragaya na fila do pão? Mirataya, velho Aqui Oh, rapaz Dele 16 homens, carai A gente consegue Só não deixar esses malditos Pegarem Quem atirou nessa válvula? Quem atirou nessa válvula? Quem atirou nessa válvula? Não é aqui Aqui, ó Os caras descobrem Jesus Encontram os outros, caralho Aí Encontrei Jesus Cadê? Ah Vou botar os alvos A gente tá acabando de ir Vamos lá A gente tá meia Que Buddy Ó A gente tá meia Eu não estou bens declarados qual é o mais rico? com certeza vai ser a pessoa que eu vou votar porque se ficou rico é porque sabe como mexer com a economia, né? ah, que medo a música ah, vamos para aquilo oi fala meu querido tem muita coisa para fazer tem muita coisa para fazer tem muita coisa que fazer tem que fazer compra Tem que cortar cabelo Oh não Tudo menos cortar cabelo Cortar cabelo é chato Pois é Nem sempre ele corta das maneiras exatas Que ficou boa da ultima vez Verdade Meu? Caralho, chamou de careca Não é Mas o cabelo dele é fácil É O jeito que eu corto É um pouco fácil mesmo Não precisa ajustar nada É só passar a máquina e Tá bonito já Aperta o ZL aí Ups Eu não sou um bom líder de Disso Então bora aprender, vamo lá Tchau 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 Eu não conheço a música não. Ok. Criar! Criar, gojão! Criar! Criar, gojão! Tato tá doido! Ufa! Ai ai! Hum! Tem que aproveitar o dia, né? Não é todo dia que falta. Vai fazer chores? É. Chorus man. Quê? Chorus man. Será que vai ter no smash? Não. Carai, cara... tem certeza, né? Com essa resposta. Eu não sei nem como botaria. Eu até quero, mas não vai ter não. Eles foram meio pedidos. Cara, também acho que vai ser mais legal. Eu adoro esse gif que eu fiz do... Deu percebendo que é smash. Como assim? Tu não sabia que o direct era do smash? Não, não. É esse? É no anúncio do smash. No inclin. Cadê? Meu Deus, tá lá em cima já o negócio. Ah, sim. Quando o Vini começa a falar, conversa... Conversa... Engaja. O cara... Não, é... É porque ele conversa. Ele conversa bastante. É. Não tô reclamando. É pelo contrário. O cara só reclama, né, velho? Ninguém mais pode falar no chat. Ai, ai. Vou... fixar. Pronto. Oh, parece que a Nintendo derrubou outro site de ROM. Melhor vocês irem guardando as ROM aí, velho. Caralho. Pior que... Antes de fuder meu HD, eu tinha uma pasta com um milhão de ROM, disso que eu não entendo. Tinha baixado a Demo Paradise, velho. Tipo, quase tudo que eles tinham. Mano... Ah, não querendo mudar de assunto, mas... Eu tô vendo aqui... No dia que revelaram o smash, eu tava com uma... Com uma blusa do... Do... Em cima da Final Destination. No dia... Que revelaram o Metroid Prime 4, eu tava com... Com uma camisa de Metroid. No dia que revelaram o K. Rool, eu tava com uma camisa do K. Rool. Eu... Não, você esqueceu do detalhe mais importante. Você tava com a minha de jacaré. A minha de jacaré, sim. É importante. Mas, rapaz... Ah, o... Lona caiu. Ah, nem percebi. Tch, 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 tch... Eu ia comentar isso com vocês também. Porque eu acabei esquecendo. Era assim. Você não tinha visto? O quê? Você não tinha visto? Visto o quê? A meinha de jacaré. Não, eu não vi. Você falou só. Aí eu lembrei depois. E o dia do Ridley? O que eu tava usando? Roxo. Você tá usando uma camisa que era muito grande pra você. Oh... Oh, você. Ah, sim. Eu tava usando uma camisa das... Das Squid Sisters. E elas foram... Ah, não! Não, eu não quero ir sozinho! Não, me tira daqui! E elas foram reveladas no Smash, então... Tô louco! Então eu tô... Eu tô 4x4. Eu com certeza vou usar um botão do... Do... Do Geno. Da próxima. Não, eu tô do Skull Kid. É o... Eu... O Skull Kid tá mais provável pro VVB. Eu não quero ser provável, eu quero... Ok, bro, eu não... Eu não achava... Provável e... E foi. Ah, era assim, velho. O que eu te falei, cara? Aqui, aqui. Eu tô... Você não tá vendo, mas eu tô... Mostrando meu... Meu PIN. Do Geno. Muito? Tô louco. É... Na... Na... Na câmera. Agora eu vou ver. Ah, ela é muito bonitinho. Ela tem um PIN do Geno, velho. Ela tem um PIN do Geno. Não tem ganho isso. É... É... A mesma loja que eu compro minhas camisetas nerds. É... Tipo, se... Às vezes ela tem... Tem um desconto lá. Tipo, ah, se você comprar duas camisetas, você ganha um PIN. Ah... Aí eu compro. Inclusive eu tenho uma do Ike. Um do Ike que eu ganhei assim. Cadê? É... É engraçado porque... Tinha um presidente, né? Um presidente... Um candidato a presidente dos Estados Unidos que a campanha dele era I Like Ike. E aí o... O PIN é... É... É como se fosse um... É como se fosse uma... Uma coisa de... De eleição... De eleitor, de... Vou votar no Ike. Eu voto no Ike. Eu votaria no Ike. Eu voto em nada. Com certeza. Ele é o cara que une as nações. Ô... Caiu tudo. E a Rafa. Que que houve? Oi. Ah, eu perdi a Draco... A Draco... A Draco... Eu tô puto. Se você parar pra pensar, o Ike seria um bom candidato mesmo. Que? Eu chego pra falar... Pra eu escutar isso. É. Quem seria um bom candidato? O Ike. Ah, sim. Que não, DK. O cara uniu as nações aí, né? Ah, realmente. Gente... Eu acho que... Eu... Eu votaria em qualquer um do Fire Emblem. Qualquer um dos... Qualquer um dos... Hã? Ele falou o quê, o quê, o quê? Ah, é. Caralho. Eu mostrei o meu pin. Outro pin do gêmeo. Outro pin do gêmeo. Que... Na... Na... Eu tava vendo os... As camisetas que eu tava usando... Ah, eu ainda não entrei. Quer dizer... Eu... Eu saí... E eu volto daqui a pouco. Mas que camisetas? As camisetas que eu tava usando nas directs. O... Na direct do... Do... Da revelação do... Do Metroid Prime. Eu tava usando uma camisa do... Do Metroid. Na... Do... Na que eles revelaram o Smash Bros. Eu tava usando uma camisa do... Do Fox. É... Em cima da Final Destination. Na... No dia do... Do K. Rool. Eu tava usando uma camiseta do K. Rool. E aí eu pensei... Ah, só o do... 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 No dia do Ridley que não foi, mas... No dia do Ridley eu usei uma camisa das Squid Sisters. E elas foram mostradas como Assist Trophy. No... No Smash. Então tu vai usar uma blusa do Mario RPG. É... Falando nisso, a minha blusa do Mario RPG chegou. Qual? Finalmente. Eu vou mostrar o Geno como Assist Trophy. Uma blusa do Mario RPG. Eu vou usar ela no dia. Pronto. Aí vai entrar o Geno no Smash. Safado. Nem... Nem brinca. Eu acho que o Skull Kid tá mais provável agora. Depois daquele vídeo lá... Fiquei... Eita... Não faz sentido. É... Eu tenho que admitir que... Que aquele vídeo me fez acreditar... Que é bem provável. Mas porra... Ele... É... Skull Kid é um que eu não vejo... Força. Como um personagem... Jogável. Eu achei que entrasse... Sei lá... Midno do que o Skull Kid. Fiquei mais interessante. Eu acho que não é o personagem... De... 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 Zelda que... Eu botaria. Mas... Tipo... Eu não acho ruim... Ele entrar. Inclusive... Se entrar... Se... Se revelarem lá... Eu vou... Eu vou ver e vou falar... Massa. Legal. A Impa do Harry Ores. Ou Amarim. Eu não ligo... Eu nem lembro como é que é a luta dele... Eu não queria vir um bichão depois... Eu só acho... Eu só acho da hora a Massa. É então... É só o Puppet. Eu acho da hora o design da Massa. Mas o design do... Do... Bicho lá... Eu não acho legal. É... Eu não entendi. Uou... Que? Chamou o Skull Kid de mendigo. Ah... Parece um mendigo. Ah... Skull Kid... Skull Kid é legal. Ele é mole... Ele tá na... Eu gosto... Eu gosto das cores dele. Das cores da... Da máscara. É então. É isso que eu falei. Ah... Eu vou comer McDonald's mesmo que é barato. Não... É o que tem. Na verdade... Ele é mole bom. Vocês querem... Tornado na cal? Não. Se dá um jeito de não deixar o tornado atrapalhar a castezânia, pode deixar. Ah... Então dá. Tchau. Pode ficar, mano. Não, eu vou... É só te abaixar. Falou. Até amanhã. Até daqui a pouco. Ou... Sei lá... Até amanhã. Às... Duas horas eu tô voltando. Vixi... Vixi... Não vai tá pra dar umas caçadas, né? Vixi... Vixi... É três horas da manhã. Que? Ah, quer dizer... Ah, talvez eu esteja assim. Eu vou tentar ser rápido. Falou. Até amanhã. Um... O que você vai querer gravar o bagulho amanhã? Pode eu só... Ahn... Eu só não acho que... Ahn? Se não der não tem problema não É É Eu só não acho que Pode ser muito cedo Eu vou lanchar na minha vol Tipo, um pouco depois do almoço eu vou lá, agora eu não sei que horas que eu volto. Eu só não marquei um horário por causa disso. Eu caí... Ué? Foi bom tempo. Ah, você caiu? Eu caí. Quem caiu então? Não, eu caí. Ah tá. Eu não gosto dessa versão dele, eu gosto mais dessa versão, que é da Aquario lá. Que lá, a música é tão bom, velho. Sim, mano. Oh não. Oh não. Mas a maioria dos penitentes é melhor. Mas é a semana de poucos que eu acho melhor no PC. No PC? PC Engine, né? Consolinhozinho. PC. Na verdade é TurboGrafx16. Ah. PC Engine é o nome japonês. Ah, mas também né, isso aí depende da região, né? Ah, quer dizer, aí no Brasil o supercara chamava o Genesis de Mega Drive. Que é muito melhor mesmo? Não é. Mega Drive é... É muito mais Mega. Drive. Ele dá mais bem fazendo um... É muito melhor que o Super Nintendo. É muito melhor que o Super Nintendo. Que é tipo, é Mega. Melhor que o Super Nintendo. É. Nossa, é verdade né, se você for parar pra pensar. Ah, conseguimos sobreviver. Apesar de você. Vocês vão me xingar. Vocês vão me xingar pra caramba. Pô, eu vi no Jornal Nacional falando que talvez tem horário de verão no Japão na Olimpíadas. Ahm. É sério? Aham. É sério? Duas horas pra frente vai ficar eu acho. Apesar de você, amanhã há de cedo. Mano, eu gosto muito do Chico Buarque, só pelo fato de ele ter conseguido enganar a censura da ditadura. Tipo, ó, essa música aqui é sobre amor. Ah, beleza. Então bota aí. Aí, eu odeio a ditadura. Vocês são tudo uns puto. Basicamente. Me pergunto se hoje ele enganaria as pessoas. Ah, não. Tipo, hoje com o benefício da experiência de ter sido enganado pelo Chico Buarque, eles seriam enganados de novo. Alô? Oi. Oi. Por que estão ouvindo? Tô, tô ouvindo. Você tá com um... É, não. A música tá abafando o vento. Luan, a gente conseguiu ganhar, mesmo sem você. Boa. Prova como eu não sirvo, mesmo. Nossa, olha que versão ruim, velho. Essa versão é pior mesmo. Pô, esse jogo é mó difícil, né, velho? A hora que eu vi o Gujal tá no mó chico na stream dele. Aham. Esse jogo é difícil pra caralho, né? Sim. Mó tanque control. Depois do 4 tinha o controle perfeito aí. Pois é. Mas eu gosto do jogo, apesar de tudo. Primeiro Cache Levan que eu joguei. Nem lembro qual foi a primeira coisa que eu joguei. Foi de DS. Ou foi esse ou... Ou dois que eu joguei, primeiro. Não lembro qual é a cabeça agora. Nossa, os dois piores. Ô Luan, bora... Bora o outro modo lá. Bora leak. Tá. Tá bom. Na verdade, Draco Last não é tão ruim. Quer dizer, ele não é ruim. Ele só é uma decepção porque o 4 veio antes dele e já tinha os controles bom e depois eles voltaram com os controles do tanque. É, você não pode nem brincar com o chicote no Dracula Chief. Mas os gráficos são bons, o level design é bom, as músicas são boas. Tem final alternativos, tem fase secreta. Total.